E aí, meu? E aí? E aí, digo eu, ué. Onde você está? Está no piche? Não, está no piche. Amanhã, amanhã cedo, estamos indo para Araras. O doutor Nicole já vai colocar meu primeiro implante. O primeiro implante? O implante, está vendo como é que é? Que glória, hein, pai. Dona Nicole é bom, maravilhosa. Deus abençoe ela. Deus é maravilhoso também, né? Primeira implante do pai. Primeira implante. Deve ter mais uns dois ainda, né? Mas como esse aqui foi o primeiro, ele está mais velho, né? O osso já cercou a fêmea. Sabe o que eles colocam a fêmea, né? Depois vem com o macho e enrosca. Estou louco para ver esse processo aí. Não, pai, é o contrário, né? Não. O macho é o pino, a fêmea é o dente. Não. O macho é o dente. A fêmea fica lá dentro. A fêmea aqui é enroscada. Ó, parafuso. Que glória. Só agradecer a Deus. Ah, não vejo a hora, Guia Mãe, de um sorriso. Aquele sorriso colgate. Por enquanto não é sorriso colgate, né? É sim, pai. O que mais importa é esse sorriso aqui de dentro. Não, lógico. Com certeza, né? Deu ser alegre. De fora tem que estar legal também.